Hey, censuradas! Se você é fã de romances lésbicos, hoje é seu dia de sorte. Porque eu vim contar pra vocês sobre uma comédia erótica que ao mesmo tempo que tem cenas super quentes, é também a coisa mais fofa. Se já começou a surgir um interesse aí na sua cabecinha, vem comigo explorar mais a fundo essa história. Quando eu tava saindo de viagem, eu recebi esse presente da Rose Sinclair, que é o seu primeiro romance. Óbvio que eu aproveitei pra levar ele comigo no avião, e antes mesmo de eu terminar a viagem e voltar pro Brasil, eu já tinha acabado o livro. Porque ele é muito tranquilo de ler, você vai passando as páginas assim que nem sente, sabe? E no fim das contas, ele me deu ótimas companheiras de viagem, que são a Nanda, a Clarinha e a Luísa, três protagonistas do livro. Gente, mais Sunshine acompanha a vida de Nanda, uma adolescente lésbica assumida do segundo ano, que tem um amor platônico pela sua melhor amiga, a Ana Clara, uma garota hétero do primeiro ano. Nem comecem a julgar, menina, viu? Porque eu sei que muitas de vocês já passaram por essa situação. Só que pra piorar, elas não se veem apenas na escola, mas também em casa, já que as duas moram na mansão da família da Clarinha. Já imaginou que perrengue? Você é apaixonada por uma garota, tem que conviver com ela todos os dias, o dia inteiro, e não pode fazer nada. E ainda por cima, como ela é a sua melhor amiga, você tem que ficar escutando sobre os crushes dela. Me conta aí nos comentários se você já passou por isso. Tá achando a situação complicada até aqui? Então espere pra eu ver o que vai acontecer agora. Um belo dia, o crush da Clarinha, que é a hétero, combina de ficar com ela. Só que como ela é BV e não quer fazer feio na hora, ela pede pra Nanda ensinar ela a beijar. Ai, ai, eu que não queria estar no lugar dela. Não vou dar spoilers do que acontece depois, só vou dizer que apesar de todas as complicações, a Nanda faz a gente dar boas risadas por conta do seu jeito sem filtros de ser e pensar. Muitas vezes eu me peguei dando risada, me identificando com a forma que ela tem de pensar, e eu falava, gente, isso é muito a minha cara. Era como se eu estivesse me vendo de fora, então era muito engraçado. E pra quem tá na adolescência, eu tenho uma nostalgiazinha boa dessa época, vai se identificar bastante com as descobertas e experiências vividas pelas garotas. Desde a tensão que antecede o primeiro beijo, até a dor do coração partido, e claro, as confusões que vão surgindo. Além de muitas gírias que vocês vão encontrar ao longo da história. Mas não se preocupem, porque no próprio livro já tem um dicionário de memes, expressões, gírias, pra você entender tudo. Outra coisa que eu sei que vocês vão adorar é acompanhar as várias aventuras da Nanda, junto com outras meninas, já que ela é super pegadora, e faz o maior sucesso entre as garotas. Me conta aqui nos comentários, se vocês acham que durante essa pegação toda, ela vai finalmente encontrar alguém, que vai fazer ela esquecer a Clarinha de uma vez por todas, ou se só vai fazer o seu desejo pela melhor amiga crescer. Olha, esse romance é bem do jeitinho que vocês gostam, viu? É uma história de amor muito linda, que fez o maior sucesso na internet, e por conta disso, a Rose decidiu lançar a versão impressa do livro, que é essa aqui que eu mostrei pra vocês, e também a versão online do e-book. Mas o melhor de tudo, é que quando vocês terminarem de ler My Sunshine, e ficarem com aquele gostinho de Quero Mais, não precisa se desesperar, porque é uma trilogia, então tem continuação em mais dois livros, e ainda alguns spin-offs da Luísa, que faz uma espécie de triângulo amoroso, com a Nanda e a Clarinha. E aí, curtiu? Então já deixa o seu like nesse vídeo. Bom, eu vou deixar aqui na descrição, o link pra quem quiser adquirir o livro, seja na versão online, ou nessa aqui, que é impressa, e vem com um marca página, super fofo, e esse descanso de porta, que é pra ninguém te incomodar, enquanto você estiver na sua leitura, né? Agora, se você gosta de ficar por dentro das últimas novidades do mundo lésbico, seja na literatura, na telinha, em viagens, ou até no dia a dia, não perca tempo, se inscreva aqui no canal, e ative o sininho, porque eu trago três vídeos toda semana, na segunda, na quarta, e na sexta-feira, às 21h. Antes de ir embora, se inscreve também no meu outro canal, que é o Vic Fakini Atriz, e vai aparecer no meio dessa tela, assim que o vídeo terminar. E também não se esqueça de me seguir no Instagram, que tá aqui na tela, tá bom? Pra gente ficar mais pertinho, vocês ficarem sabendo das coisas antes, porque aqui no YouTube demora um pouquinho de chegar, né? Então é isso, um beijo, e até sexta. E aí E aí E aí E aí Obrigado.